Mano, faltam apenas 13 horas e 55 minutos, 14 horas, né, pra acabar o ritual das lanternas. É isso aí, mano, vamos fazer essa missão aí. Eu fiquei muito tempo sem jogar Genshin, cara, fiquei muito, muito tempo. Aí eu fiquei sabendo, né, ah, tá tendo o ritual das lanternas, só que eu não fui atrás. E tá aí. Aí agora tá aqui, eu sempre cheia de missão, né, aqui, ó. Bem pouquinha missão, graças a Deus. E vamos fazer a missão do ritual das lanternas, né, será que dá tempo de fazer 14 horas? Vamos ver aqui. Você e Palma retornam para a Lívia, se preparando para participar do ritual das lanternas anual. Como esperado, vocês encontram rostos familiares conforme andam pelo porto. Vamos lá, só antes eu queria apreciar essa paisagem aqui, ó. Já botei o meu bichinho da Redentora das Nuvens pra ficar no tema. Olha que coisinha preciosa. Isso aí. Vamos lá. Pera aí, deixa eu só... É, dá pra ver que eu tô há muito tempo sem jogo. Cadê a missão? Lançou nova área em... É, pra cá. Ué, tá onde? Ah, tá aqui. Vamos para o porto de Lívia. Vou me jogar daqui, não quero nem saber. Olha que bonitinha a decoração. Que coisinha mais fofa. As pipas. Olha, Kicking, eu também sou Kicking, ó. Falcião. Que merda. Ah, é como você gosta de conversar, né? Mesmo que elas estejam conversando pra caramba, eu ainda tô lendo tudo. Será que a gente vai ter que fazer uma pipa? Caramba. Cris. Tá paranoica, né? Tá maluco Doida, doida, doida essa Paimon, cara Tem que começar a tomar os remédios Pra ficar mais tranquila Ah, é, vamos lá, né? Vai ser só diálogos, missão Ó, é, vamos lá E aí Mas poderia ter feito eles mesmos bonitinhos, né? É, agora ela tá humana, né? Vamos lá. Vá para a tenda de pipas. Vamos ver o que eles têm de ponta, né? Acho bom. Chega de diálogo, pelo amor de Deus. Tá, tem que encontrar alguém, né? Deixa eu ver o que tá. Ah, tá logo aqui do lado. Porra, já? Ah, esse é aquele personagem novo? Olha, como ele é bonito. Gami, como ele é bonito. Ele é lindo. Ele é lindo. Que fofinho. Ah, que fofinho. Ah, que fofinho. Ah, ele já quer me chamar para um jantar. Eu não tô entendendo, não. Olha só. Ah, tudo protetor Z. E aí? Eita, o que é isso? Ah? Ah, aves vibrantes voando na brisa primaveril. Combinações Z. Rasgando seda? O que que significa rasgar seda? Eu não tô entendendo. Dá uma agonia aqui nessas missões de mundo. Que tem o pontinho azul e eles não falam uma palavra. Aí eles só gesticulam com a mão, assim. Aí às vezes dá uma mexidinha na boca, mas não fala nada. O que que é isso? Tá. Nos estágios de feras, alegres e seus auspícios. Você deve compreender o teu objetivo. Não, não. Eu não tô entendendo nada. Feras, alegres e seus auspícios. Não, nenhum dos dois. Eu não vou jogar com ninguém. Quatro participantes? Porra, então eu não vou jogar. Deixa eu ver. Eu vou dançar. Eu necessariamente tenho que jogar com outras pessoas. Porque assim, eu não gosto, não. Parear. Não gosto de jogar online, não. Tem essas missões aí que eu fui fazer também. Deixa eu ver. Fofinho. Hum, olha que linda. Olha que linda. Vamos lá. Ficou um mancho. Cada nomezinho que eles inventam. Ah, de novo vai ter o teatrinho? Que nem ano passado. Sete pratos. Caramba, ela come sete pratos por semana, tá ligado? Como que ela ainda não morreu com tanto de caco de vidro no estômago? Ah, mano. Teatro de papel de novo, cara. Mas será que eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez? É, ano passado no ritual das lanternas a gente brincou com isso aí. Teve que passar das fases com o bonequinho e tal, não sei o que. Mas eu espero que não seja a mesma coisa não, senão vai ficar chato, né? Meu Deus. É incrível que, tipo, eu nunca entendo nada com essas instruções que eles dão, cara. Ah, vamos lá. Vamos tentar fazer. Assistir. Assistir, mas eu tenho que jogar, né? Vamos ver. O aroma do valioso fungo, como a matatsuki, matsutake, permeia e se mistura perfeitamente com o sabor de todos os tipos de ingredientes. Fazendo com que o prato irradie o sabor. Goba é bem sensível ao cheiro de matsutake. Eu sempre leio isso aqui errado. Infelizmente, suas mãozinhas pequenas não são boas para o trabalho de coletar esses cogumelos. Então, vamos lá. Joystick esquerdo. Vamos voltar aqui. Ah, eu posso empurrar a caixinha. Legal. Legal. Próxima fase. Quando o Goba ou o Yuigi sair do carrinho inicial, as áreas que possam ficarão marcadas. Essas áreas são inacessíveis. Retornaram o caminho marcados da Nó. Tá. Peguei. Ah, consegui. Eu como sou inteligente, poxa. Próxima fase. Vamos lá. Tá, pelo menos a caixa já tá meio caminho andada, né? Beleza. Isso aí. Peixinho. Faz isso aí. Isso aí. Ah, tem que ir os dois. Caramba, não sabia. Faz mais sentido, né? Meu Deus do céu. Tá ficando complicado agora. O que que eu faço aqui, mano? Mas eu também tenho que liberar o rosa pro outro passar. Isso aí. Daí a gente volta pra cá. Aí o Goba vem aqui. Isso aí liberou. Opa. Aí. Vem você aqui. Faz isso aqui assim. Depois vem aqui. Assim. E é isso aí, mano. Tudo liberado. Aqui. Aí vem o Goba. Isso aí, mano. É isso aí. É assim que se alimenta uns bichinhos. Meu Deus do céu. Que... 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 É... Que fase que eu tô já? Porque isso aqui não acaba nunca. Aí. Aí o Goba. Isso aí, mano. Isso aí. Isso aí. Ó. Quando o Goba e o Yoni que estão no carrinho, o caminho pode ser... O caminho não. O carrinho pode ser empurrado por outro personagem. Você pode alcançar alguns locais especiais desse jeito. Mano. Faz parte da história eu jogar isso aqui? Eu necessariamente tenho que jogar isso aqui pra avançar na história? Eu acho que sim, né? Porque, tipo assim, eu tô muito concentrada nesse jogo. E eu não sei se é necessário. Vamos ver. Aí o Goba. Tá bom? Isso aí. Todos viveram felizes para sempre. Próxima fase. Esse joguinho tá muito legal, mano. É muito viciante. Tá maluco? Deixa eu ver. Vou empurrar o carrinho dele aqui. Isso. Caraca, moleque. Isso aí. Matsutake. Mano, toda a minha vida eu li isso aqui como Matatsuki. Agora só que eu fui parar pra ler em voz alta. Que eu descobri que é Matsutake. Nossa, eu tenho muita coisa pra resgatar aqui. Tudo isso aqui são das fases que eu joguei, né? Ah, só falta um. Não, eu vou jogar agora. Só fazer, mas esse aqui a gente termina. Nossa, sou muito inteligente, tá, maluco? Nossa, nossa, nossa. Terminei. Terminei. Esta. Gameplay. Meia hora de vídeo só pra jogar isso aqui. Isso aí. Acabei. É, vamos lá. Eu vou continuar a missão. Mano. Ah, sério, velho, que eu tenho que vir pra nova área pra jogar. Quem é você? E por que você é tão bonita? Olha isso, mano. Que NPC bonita, velho. Como é que pode, mano? Capricharam. Olha isso, mano. Que detalhe legal no cabelo dela, mano. No vale, Tênio, às vezes você encontrará essas incríveis gotas d'água que estão suspensas no arco. Teriam absorvido a força débita. Vocês vão fazer... Eita. Caramba. Piquinha, né? Fudim. Olha isso. Que química que ela e o Zhongli tem. Ó. Ai, que química que os dois tem. Olha isso. Meu Deus do céu, que isso. Por que trava tanto? Ah, voltei. Por que tem tanto ponto de teleporte? Olha isso. A cada cinco metros tem um ponto de teleporte. Ah, é de Liu é ainda. Nem é de Fontaine. Achei que ele é Fontaine. Eu quero o Gamin. Eu ainda não tenho a Yonjin. O Gamin é de fogo. Ele é lindo. Skin. Como que eu consigo a animação? Putz, eu vou ter que fazer aquela missão, velho. Será? Travou. É da espada. É da espada. Batendo no ar. Ele pula, aí eu bato. Ah, entendi. Nossa, amiga implívida. Ele é tão bonitinho, velho. Ele é tão bonitinho, velho. Eita. Trabalha no stealth agora. Ele é tão bonitinho. Ele é tão bonitinho. E aí, ele tem risco com a família. A retintura da nuvem A retintura da nuvem Parte do Zadar tem poderosos e iluminados Viveu por muito tempo no topo da montanha Agora ela caminha entre os mortais Com o sobrenome Xianyun Xianyun é apaixonada por Deleitos gastronômicos e ama saber Tudo sobre mecanismos e engenharia Embora ela alegue não gostar de intenções sociais Ela possui muitas conexões Entretanto é muito improvável Que pessoas normais interagindo com ela Liguem esta mulher Entusiasmada e jocosa Com adeptos lendários que invocam os ventos Para que eles trouxessem as nuvens Olha como ela é linda Não importa o nome que ela vai utilizar Vou continuar chamando ela de retintura Eita Ela é bem Mágica Ai que fofo Ai que fofo Não importa o nome que ela vai fazer Eita Não tem que comer Mas o homem é muito comum É Eita 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 Ele não queriam Eita 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 Isso é assovia pra você, mano. Tá, ela foi fofinha, mas isso não é essa. Eu vou construir a pipa. Como é que constrói a pipa? Aqui. Vou construir a pipa. Ela é bonita, tá olhando. Que linda que ficou. Que linda que ficou. Que linda que ficou. Bebe e taca? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é isso. Esse é o seu olho. Mano, tipo assim Eles fizeram os NPC deles muito feios Olha isso Fizeram a retentura da nuvem tão bonita E tipo assim, esses aqui Tudo bem, apareciam só uma ou duas vezes Sei lá Mas cara, eles podiam caprichar e sei lá Talvez futuramente fazer bonecos jogáveis Tipo, mano, ia dar muito dinheiro pra eles Olha isso, ficaram tão feios Uns NPC normal, tá ligado? Ao invés de fazer um personagem mais Trabalhadinho, tá ligado? Tipo, nossa É a roupa nova delas Olha que linda Nossa, a Daxi ficou muito linda Olha a roupa da Shinri Tá muito linda Olha isso Essa mulher já é linda Ela ficou mais linda Ela ficou mais linda Ela ficou muito linda Ela ficou mais linda Eita A decoração fizeram A decoração fizeram Azedo Azedo Hum... Hum... Ah... O? O? por que eles estão de ladrão ai? ah, entendi, pela piscadinha da Paimon combinaram com eles ah, ela também está por trás disso mano, o Zong limpinando pipa com fantasminha total ah ah que conversa produtiva nossa muito produtiva ah 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 eu amo a amizadezinha nestas duas ah a esses dois estão muito lindos, cara ah que bonitinhos ah 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 Eita Apagou tudo Eita 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 Ai, ele vai se apresentar Ó Ó Ó Ai, que lindo Ó o pai dele Ai, ele vai se apresentar O que que ele tá fazendo com as lâmpadas? Ele vai fazer alguma coisa? Olha só Opa É um evento brabo Sim, evento muito bom, né? Eu deixei pra fazer bem no finalzinho Ai, ele é muito lindo Eu preciso dele Ai, uma flor de fogo Pessoal empinando pipa Ih, parou o vento Ah, a respintora, né? Ah, você Ela soltou a pipa dela? Ah, o tal Nem deu pra ver direito a pipa da redentora Queria ver Queria ver Só vi que ela brilhou Ah, o papaizinho Vai fazer as bases Ah, a pipa que eles fizeram Ah, eles vão empinar a pipa juntos Ai, que bonitinho Cadê a pipa da redentora? Eu queria ver Só vi um negócio brilhando Era a pipa dela, só? Família felicinho Que bonitinho Eu vou falar com o gamer Cadê o gamer? Porra, toda a vida é isso Um vai falar, o outro fala também Eu nem reparei, eu estava pensando na vida Ah, o outro fala também Ai que fofo Eu acho que eu nunca vi um abraço, ninguém se infecta Ah, mamão com açúcar Se isso me der negocinho de animação de festa, eu vou ficar muito grata, senhora Vamos lá, será que isso aqui vai me dar coisinha? Eu acho que vai, hein Vai sim, legal, vou fazer isso aqui, não vou fazer o do co-op, não quero nem saber Tomara que isso aqui dê os 800 que eu preciso Aqui, é isso aqui? Meu, então vai ter uns 50 em cada canto do mapa, eu vou ter que caminhar pra caramba Tá, tem que coletar essa aqui pra fazer pontos Explode, e aí eu perco Reduz Peraí Explode no contato e coleta todos os itens dentro da área de explosão Caramba Eu queria uma lanterna de lote de gelo e temperamentar na sua frente Tá, isso aqui não é bom, né Isso aqui é bom, isso é ruim, ruim e bom, né Tá, vamos lá Eu tenho que mirar Aqui Perfeito, olha Ui, 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 ui Vem aqui Eu não aprendi ainda como é que fiz isso aqui Aqui Ó, moleque Ai, 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 ai Eu ainda tô meio confusa com os controles Tá bom Tá bom O caos Isso aí Ai, eu mirei errado Ui, vai, vai, vai Isso aí, isso aí Isso aí Ó, que rápido 3.500 pontos Caramba, moleque Nossa, mano Tô profissional já 370, mano, tá perto Eu ganhei alguma coisa Mentira Como assim Que lindo Ganhei uma roupa do Shinkyu, mano Que que é isso Ah, recompensa Gente, vou botar a roupa agora no Shinkyu Eu tô usando ele agora Aqui Ah, que lindo Ficou tão chique O cabelo dele ficou diferente Ficou diferente Ficou diferente Tá amarradinho Ah, que lindo Olha isso Que roupa linda Ficou tão chique Ficou bem melhor do que aquela saia estranha Que ele usava Aqui, ó Era uma saia, mas Nossa, olha isso Esse shortzinho Bem playboyzinho Combrou muito com ele A meinha Assim, o sapatinho Todo playboyzinho A cara dele Olha isso Que lindo que ficou Nossa, amei essa skin Nossa, vou andar um pouquinho com ele Parece que ele é de Fontaine agora Verdade Mas acho que Fontaine combina bastante com ele Sei lá Meu Deus do céu O que que é isso Ah, é uma missão Balão de transporte Não tava afim Vai Ah Claro, né Tudo chafado Isso aí Nossa, mano Caramba Caramba Tô rica Gente Não sabia que ia dar tanto lucro Essa missãozinha Cadê? Ah, tá Isso aí Moleque Três mil Nossa Mãe tá Bem Caramba Vamos lá Terminei Terminei Pô, mil e setecentos pontos Só isso Que me churuca Sou diferenciado Ah não Consegui Três mil Pô Mas o que eu esperava Vamos coletar lá Os negocinhos Vamos coletar Os negocinhos Nossa Preciso muito Fogir Isso aí Moleque Vamos pegar O personagem De novo Novecentos e ideias De animação O gaming Você pode convidar Um personagem Para essa equipe Vamos lá Tá bom Tá bom Tá bom Ah o Gamin Cadê o Gamin Cadê o Gamin O Gamin O Gamin O Gamin Olha que lindo Ó Ai que bonitinho Ai que bonitinho Vamos aprimorar Para ganhar Aquelas coisinhas Eita Ai mudou agora Nossa Faz tanto tempo Que eu não jogo Um game Que mudou Aqui Vamos ver A animação dele Ó Ai que lindo Que bonitinho Ai ele Tô animadinho Bonitinho Olha o cabelo Dele Olha que lindo Acho tão bonito Cabelo pintado Embaixo assim Sabe A pessoa amarra Aparece o cabelo Pintado assim Todo mundo Ao redor Caramba E é só uma animaçãozinha De Nossa Mano Nossa mas eu achei muito lindo Ele mudando para o azul Enfim Eu vou encerrar a live Por aqui Talvez eu poste Essa live no youtube Mas Mas cortando Cala a boca Olha Eu tinha esquecido Da roupinha dele Cara Ficou tão legal Talvez eu poste Essa live no youtube Mas Eu acho que eu vou cortar Porque mano Ela ficou com 2 horas e 41 minutos Então Talvez eu porte Tipo ela picotadinha Só mostrando alguns momentos Mas é isso Muito obrigada Pela sua companhia Um ótimo finalzinho De domingo E uma boa semana Tchauzinho Tudo de bom E um ótimo finalzinho E um ótimo finalzinho